Vai lá, tá pau! Cês vão cantar junto, beleza? Vamos nessa! Eu tô pensando em te deixar Minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar Em alguém que me monte hoje de nós dois agora Eu tô pensando em ser feliz E minha mãe quer uma cora Se me encontrar eu logo logo Te confesso, ó, me disse Sou um homem que ela adorará Talvez esteja em Jarabá, só me envio no penal Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul, ou de novo, eu sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jarabá, só me envio no penal Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul, ou de novo, eu sei que é linda essa menina Meu coração tá no Rio Grande do Sul, pensamento lá pra cima Meu coração tá no Rio Grande do Sul, ou de novo, eu sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jarabá, só me envio no penal Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul, ou de novo, eu sei que é linda essa menina Meu coração tá no Rio Grande do Sul, meu coração tá no Rio Grande do Sul, meu pensamento lá pra cima Eu sou meus loucura saber todo dia, e eu sou um sorriso de menina Eu estou pensando em seu feeling e vou pra Santa Catarina Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu bem, meu bem, me diga Quero ver vocês cantando juntos com o terceiro diversão Vamos lá, quero ver! Talvez esteja em Jaraguá Ou talvez em Rio do Sul Talvez esteja em Jaraguá Ou talvez em Rio do Sul Talvez esteja em Jaraguá Só em Rio do canal Apo Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou de Nó, Lutaião Sei que alguém já sabe mirar Talvez esteja em Jaraguá Só em Rio do canal Apo Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou de Nó, Lutaião Sei que é linda essa menina És que yüzo é que foi Só em Rio do Sul E não me decidiu Poisove você E mas muito pés E não me decidiu Poisove você E não me strategia E não me permettiu Poisove você Poisove você Deus que amor Poisumo Enfia Obrigada.